Música Bem vindo ao canal Enigma do Oriente Nossa simpatia de hoje é para quebrar demanda, quebrar olho grande, tirar inveja Entendeu? Dar uma melhoradinha no nosso dia a dia, correto? Vamos precisar de um copo com água e um olho de boi, isso mesmo, um olho de boi Tão importante, muita gente não sabe Você vai pegar um copo com água, vai colocar atrás da sua porta e vai colocar um olho de boi Depois de uma semana, você vai pegar esse olho de boi e vai dar uma olhada aqui Se ele estiver aberto, é porque realmente ele quebrou alguma demanda que foi jogada para você Alguma inveja, algum olho grande Caso ele não esteja aberto, troca a água e bote ele novamente no copo, entendeu? E vai fazendo isso, vai te dar uma proteção Vai tirar aquela inveja daquela pessoa que vai na sua casa e fica observando tudo Mantenha sempre essa água limpinha e o olho de boi ali dentro Já sabe, abriu o olho de boi, você joga fora e compra outro e troca a água Fazendo isso, sua casa vai ficar protegida, você vai estar protegido Seja bem vinda ao nosso canal Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, vamos ajudar pessoas que precisam, entendeu? Aquele joinha, tamo junto!